Música Como eu disse né, a Ilha do Retiro estava linda, estava transbordando, estava ardente, estava um calor humano sensacional O que a Ilha do Retiro estava entregando para o time no gramado era uma coisa de louco Era uma coisa de louco não, era uma coisa que o torcedor cubro-negro sabe fazer A qualidade da torcida cubro-negro é muito gigante O que ela faz com os jogadores que as vezes criticados chamam o nome, é percute, grita O casar casar é ensurdecedor para os adversários, é linda e arrepiante para os torcedores O que isso deixa a Ilha do Retiro mais e mais lindas e tem gente com medo da vóinha Eu estou rouco mas vou dizer, tem gente com medo da vóinha Ah porque a Ilha do Retiro não dá segurança, porque eu queria na área Está aí com medo é, está aí com medo é, deixa de ter uma frescura rapaz Vem te embora, vem te embora, eu joguei no castorão ridículo o gramado, vem te embora para cá, o gramado está ótimo Vem, está com medo da chuva, meu Deus, estou com medo da chuva, não sei o que me espera Não tem segurança porque é um estádio velho, deixa de ter uma frescura rapaz Vem te embora para cá, que eu estou te esperando aqui, Cearazinho amor Vem meu amorzinho, venha, eu estou te esperando aqui Como disse o Edson Moreira, vai dar tudo, 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 tudo Bem lindo para te receber, sejam bem-vindos Venha, tem um lugarzinho para você, venha queridinho Fica com medo, não, aqui tem guarda-chuva e tu é de açúcar, se você é de açúcar nem joga Entendeu? Agora, sobre o torcedor rubro-negro ontem Sobre tudo que o torcedor rubro-negro vem fazendo Sobre a atmosfera Está na boca do melhor técnico hoje do Norte e Nordeste Enderson Moreira Eita, deu moral, melhor até Norte e Nordeste Está aí, tem Voivoda também, calma né Mas vamos ver Enderson Moreira A performance dos mais de 26 mil torcedores que estiveram aqui hoje Cara, é uma energia absurda aqui, né Eu fico olhando assim porque eu estou olhando para ver Porque eu não sei se hoje estava mais bonito que essa foto aqui, viu Estava muito cheio, eu não sei como é que as pessoas estavam assistindo o jogo ali Mas é uma energia absurda assim E não é só a quantidade, mas a forma, a qualidade da torcida De incentivar, de dar força De jogar o jogador para cima Então isso é extremamente importante, cara Eu fico feliz demais De a gente poder retribuir um pouquinho desse carinho, dessa paixão Com essa conquista que para nós é muito importante A gente poder retribuir, né E os milhões que ficaram de fora ainda, né Que não tiveram aqui, que não tiveram a possibilidade de estar aqui na ilha Mas que estão em todo o país aí comemorando muito esse título O Anderson fala, não é para puxar saco, né Uma coisa que eu reparei em todo jeito do Anderson Moreira De todas as coletivas que eu assisto do primeiro jogo contra o Maguari até hoje Ele sempre vem sendo sincero Inclusive nessa coletiva ele disse que ia puxar a orelha do Gabriel Santos Após a comemoração dele fingindo lesão Vai puxar a orelha do Everton Apesar de ter feito um grande jogo E ele frisou que ele fez um grande jogo Mas aquela expulsão não podia Porque já foi recomendação do próprio técnico do esporte Para o Everton Olha, vamos fazer catimba, não vamos cair Não vamos cair E isso é uma coisa que o Everton infelizmente caiu, né E o Anderson Moreira falou Agora do torcedor rubro-negro ele fala com um brilho no olho Ele fala sabendo e ele assim Cara, impressionante Eu não sei como estava cabendo dentro da gente Era a mesma pressão minha Eu estava na frontal, na arquibancada frontal Aquela que fica para a sua televisão E assim gente, é muito gratificante participar do torcedor rubro-negro, sabe É muito gratificante Porque assim, todo mundo tem um time para torcer Tem que ter respeito Tem que ter profissionalização Para falar de vários outros clubes Você tem que ser profissional Tá bom? Só que o torcedor rubro-negro é muito diferente O torcedor rubro-negro sabe muito bem O que está fazendo, aonde está, o que significa estar ali Como é que o coração transborda e ele bota para fora Assim como o coração dele está fazendo, está sentindo E isso é uma coisa que a gente precisa se enaltecer O torcedor rubro-negro é sensacional Você é sensacional Ah, Nicolas, eu não posso ir para a ilha Vamos dar um jeito Vamos para a ilha do retiro Tem quarta agora e tem a final É preciso que todas as forças As energias As torcidas Estejam juntos Num só sentimento Aquele sentimento Que jamais se apartará do peito Porque é uma coisa Que já está dentro da gente Quando nasce Não é uma coisa Que a gente adquire enquanto criança Não, às vezes pode ser Mas o amor verdadeiro é aquele que sai realmente do seu Como é lá Do seu nascimento até hoje Como eu, como vários rubro-negros Tá A gente tem que falar de outros clubes Tem, porque tem notícias ali Tem notícias aqui Que às vezes Elas englobam o esporte Mas todo mundo tem um torcedor E eu posso dizer que eu sou torcedor do esporte Clube do Recife E me orgulho muito em ser torcedor de um clube do norte Nordeste do país Que tantas vezes é vítima de preconceito De xenofobia Mas enquanto eu tiver voz E canal E espaço Pra lutar por isso E contra isso Eu vou fazer Ninguém vai me impedir Porque eu tenho orgulho De ser pernambucano Eu tenho orgulho De ser torcedor do esporte E eu tenho orgulho De ser nordestino Meu país é Pernambuco Meu continente é o Nordeste Estaremos juntos Em mais decisões pela frente E lutando numa só voz O rubro-negro É rubro-negro Ou melhor Exportano É exportano E desço E disso E disso O torcedor rubro-negro Entende Bora pra festa 4-3 43 Quarta-feira tem mais A gente estará juntos